Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika e esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de Libra. Pessoal, a leitura é geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. E vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe, para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Libra, marcando maior agora para abertura de portais. Libra. Arcanjo maior. Artura de portais. O imperador. Arcanjo Miguel. E lá vem. Arcanjo Miguel fala aqui. Lidere, comande, assuma o controle. Fala muito de organização, de ter disciplina, foco. Mas sobre assumir, porque vocês têm a capacidade de liderar, de comandar, enfim, o que seja. Não é só o poder, é a postura também. Você se impor sobre a situação, sobre sua vida. Se estiver ansioso, foque no trabalho. A ansiedade é para meditar o futuro, né? Então, começa a focar em produzir, em trabalhar, para desviarem um pouco o foco, né? De situações que ainda virão. Mediunidade. Tem a capacidade natural de contatar entes queridos, falecidos. Não é só ente querido, né, gente? Mediunidade é tudo. Todo mundo. Fala muito sobre quem tem, de começar a estudar, de começar a focar, buscar entendimento sobre a sua mediunidade, né? De estudos, de campos se abrindo também, né? Na sua mediunidade. Semente estelar, o que que acende a sua luz? O que faz você vibrar? O que te preenche, né? O que te acende? O que? É uma pergunta que vocês têm que responder. A iniciação. Olha, muitos de vocês, alguns, tá? Pode ser que vocês tenham algo, né? Tem ou não? Pode ser que vocês estejam passando por um momento, né? Espiritual, né? Religião, tudo isso. Mas um momento de iniciação, de expansão, de ganhos, de conhecimento, mais de vocês subirem um degrau, diante da sua espiritualidade, da sua mediunidade. A iniciação, o rito de passagem, cruzando o Limear. Aqui é um portal. E para muitos de vocês, o Imperador, o Arcanjo Miguel, vem falando disso, sobre isso. E talvez vocês estejam iniciando algo que exija que vocês liderem, que vocês comandem, né? Mas que vocês tenham disciplina. Porque tem muita gente que romantiza muito, né? Expansão, evolução, despertar espiritual. Mas é algo muito profundo. Porque você tem que abdicar de muita coisa. Ter muita disciplina. Muita. Passa por processos muito longos de cura. De desapego. Então é assim, não tem... Ah, não é que não seja romântico. Tem umas coisas que são incrivelmente lindas, né? Que só a gente que vive sabe. Mas todo mundo tem que passar por esse processo. É evolução, né? Mas aqui a gente está falando de uma iniciação. De realmente um rito de passagem aqui. Vocês passando por um portal. Para alguns de vocês vai fazer muito sentido isso. Libra. O que temos aqui para vocês? Para muitos é o despertar mesmo, tá? Ó. Julgamento. Despertar. Recomeçando em uma nova direção. Libra. Dez de copas. Já começa assim. Gente, o dedo de copas é o ápice da felicidade. O que mais? Ó. Se defenda. Se proteja, tá? Defenda aquilo que você acredita. Porque a gente sabe que quando a gente começa a se aprofundar mais na espiritualidade e tudo mais, sempre vem muito ataque. Sempre. 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 E é sempre assim, no começo que a gente sente mais, depois fica tão natural que as pessoas vêm e você nem dá bola. Mas enfim, se proteja e se defenda, tá? Não é que isso passa, é que você não sente mais depois. É bem isso, tá? O que mais? Ó. Nove de paus. Muito desgaste, muito cansaço, tá? Fala aqui de muitas batalhas que vocês tiveram que travar e que lutar, né? Muitos tiveram que se defender muito. Por isso que agora também tá tendo essa iniciação, né? E, gente, pode ser muito ataque energético, viu? Espiritual. Que eu tô falando. Ás de paus. Realmente é a iniciação. Porque é o início de algo apaixonante, vibrante, mas fala de algo espiritual. Libra. Agora, eu sei que pra muita gente não vai fazer sentido, porque por enquanto eu tô falando só da espiritualidade aqui, mas pra muita gente vai fazer, tá? E talvez vocês estejam ainda começando. Ó. Quatro de espadas. É o momento de descanso, de refazimento, de acolhimento. Sabe aquela frase, eu tô descansando no Senhor? Seis de espadas, uma transição, seguir um novo rumo. Mesmo que não seja no espiritual, vocês estão iniciando algo. E algo, sabe aquele divisor de águas? E vocês estão seguindo um novo rumo aqui. Tá? E por isso aqui vocês têm que liderar. Assumir o controle da sua vida. Tô falando. Vocês estão começando uma vida nova. Encerraram um ciclo e estão começando uma vida nova. É o mundo ali, viu? Uma vida nova. Muitos estão se mudando de casa, cidade, país, país, gente. Mudando de trabalho. Vocês estão mudando geral. Dez de ouros. Indo atrás e tendo essa estrutura material, financeira, profissional. Estabilidade na vida, tá? Concretização. Gente, a roda da fortuna. Muitas mudanças e um novo ciclo. Libra, é tudo novo aqui na vida de vocês. Ó. Três de paus. Nem tem mais a necessidade de abrir mais nada. Vocês estão começando o novo. O avanço, o novo caminho. Novo país, nova cidade, nova casa. Novo tudo, ó. Alguns desapegos. E o quatro de paus. Estrutura. Três de paus e quatro de paus. Estrutura. Solidez. E aqui fala de celebrar conquistas. Libra. Vocês estão entendendo? É isso. Olha isso. Fim das crises. Grandes bênçãos. Saindo da estagnação e tendo segurança. Libra do céu. Um presente da espiritualidade. Comunicação. Fala de ajuda aqui também, tá? Aqui de resolver coisas profundas. Ou de conhecer melhor alguma coisa. Mensagem. Comunicação. Pode falar de contratos. Documentos. Pode estar ligado ao material. Os problemas se dissipando e o sol surgindo. A confusão passando. Seguindo o seu norte, o seu rumo, a sua direção. Vocês estão mudando, literalmente, a vida de vocês. Alguns pra um lugar bem distante, viu? Bem distante, ó. Cautela, tá? Observe e planeje. Libra. Uma grande mudança. Deixa eu pôr pra cá. Grande mudança na sua vida. Assuma o controle. Porque aqui vocês estão mudando geral. Geral mesmo. Iniciação. Rito de passagem. Divisor de águas. Aqui vocês estão começando uma vida nova. Seguindo o seu norte, sua direção. Novo ciclo. Ó. Tudo novo. Tudo novo. Libra do céu. É uma mudança bem grande. Aqui sim é uma mudança de 180 graus. É tudo novo. Eu espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão.